O Brasil tem 206 mil pessoas vivendo nas ruas, sendo o estado de São Paulo o que registra o maior número, 87 mil pessoas, o que equivale a 42% do total do país. Na capital paulista, estes moradores passaram a armar barracas, dormitório, cidade afora. Mais ocupados com a estética da cidade e menos preocupadas com o social, as autoridades decidiram confiscar as barracas. Esta crise, que alcança o Brasil inteiro, está diretamente conectada ao déficit habitacional acrescido pela desativação da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que, travestido de casa verde e amarela, excluiu os pobres do direito à casa própria, especulando o valor da construção civil e tornando proibitivo o preço do aluguel, até nas favelas. A faixa 1 voltou. O pesadelo da casa própria está passando. O pobre já pode sonhar com sua humilde moradia. Falei e tá falado! 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 Falei e tá falado!